Antes, quando a gente estava se conhecendo aqui nas Filipinas, ele era muito legal, ele era muito calmo. Mas aí, quando eu cheguei lá, ele mudou bastante. E eu acabei descobrindo que, às vezes, ele não se controla e explode do nada. Às vezes, ele não confia em mim. Como assim? Ele acha que antes, quando eu morava aqui nas Filipinas, eu tinha um namorado, ou que agora eu estou falando com outros caras. Mas, na verdade, é ele que pisa na bola, na maioria das vezes. Nossa, como assim? Outro dia, eu vi ele falando com outras garotas no Facebook. Você descobriu? Sim, ele falava com uma vez. Ele disse que era porque estava estressado. É sério? Estressado? Por isso que eu coloquei o rastreador no celular dele. Mas, daí, depois ele descobriu. Isso me machuca muito, às vezes. Porque ele não precisava ficar procurando por outras garotas, porque eu já estou aqui. Disse que aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos. Então, você disse que... Que eu perdi um bebê? Sim. É. Ele achou que... Que o bebê não era dele. Ele acha que eu... Que eu tenho um... Ah, qual é? Eu tenho um outro namorado aqui. E que foi por isso que eu engravidei. Quando a Anjanete me contou sobre a gravidez, eu fiquei super brava com o Royal. Porque ele duvidou que o bebê era filho dele. A gente entende que você ainda não está pronta, mas precisa consertar essas coisas antes do casamento chegar. Você precisa conversar com ele primeiro. Eu não quero ter que falar com o Royal sobre o que aconteceu. Às vezes, quando eu converso com ele, eu tenho muito medo. Porque ele fica muito irritado com essas coisas. Por isso, a gente precisa resolver tudo antes do casamento. Porque a gente convidou todo mundo. E eu quero muito ter um casamento feliz. Então, eu acho que está na hora mesmo da gente conversar sobre isso. Eu não acredito que a gente está nas Filipinas. Isso é incrível. Chantel, você pegou os endereços com a Anjanete? Eu peguei. Está tudo bem aqui. Vai ser interessante. A gente não vai com a Anjanete. Isso mesmo. Ela vai deixar a gente... A gente consegue. Nós somos americanos. Eu sei que a gente consegue. A gente consegue sim. A gente consegue, pá. É só a gente tentar. Vamos lá. Isso foi meio suspeito. Eu não sei por que ela não veio com a gente ver os vestidos. Ela só deu o endereço e tipo, tudo bem. Eu sinto que ela foge da gente. Acho que ela está escondendo demais. Eu esperava que nas Filipinas a gente pudesse descobrir um pouco mais sobre quem ela realmente é. Ah, então essa é uma das lojas da rua que a gente viu. Bom, isso é tipo um mercado de rua. Ah, tá bom. Qual é mesmo o nome da roupa? Se chama Barong. Barong. É. Hoje eu vou levar meu pai, o Pedro e o River para comprar os Barongos Tagalos para o meu casamento. Significa muito para mim o Pedro vir de tão longe. Então, apesar dos problemas do passado, eu pedi para o Pedro ser parte do casamento porque ele é parte da minha família. Então é justo ele fazer parte do meu casamento. Espera aí, deixa eu ver isso. Como esse? Experimenta. É, deixa eu experimentar. Deixa que eu te ajude. Não. O que você acha? Eu preciso de um GG. Um GG. Com certeza. Você é muito grande. Tira de mim. Eu te ajudo, cara. Experimenta esse, Pedro. Te vestiu grande, né? Você tem estilo, sabe como é, né? Olha, eu acho que talvez um pouco menor. É, um pouco menor, talvez. Um pouco menor, talvez. Parece um vestido, cara. Parece um vestido. Qual é o tamanho? Extra grande. Extra grande? Tá. Experimenta. Pode me arrumar uma dessa? Talvez uma grande. Ah, ficou muito bom. Obrigado, Pedro. Tem que ser três da mesma... A gente precisa de três iguais. Do mesmo modelo? Três do mesmo modelo, é. Eu tenho que dar uma olhada. Pode demorar, tudo bem? Tá, mas quanto tempo? É, quanto tempo? Eu não sei quanto. O Royal pediu pro Pedro ser parte do casamento e... É como um tapa na minha cara. É como... Você tem ciúmes? Não, eu não fico com ciúmes, sabe? É tipo... Ah, não. Ele vai ser o padrinho no seu casamento. Nem f... Quando eu casar, eu quero que meu padrinho seja... Tipo, importante, sabe? Ah, é importante? É importante pra mim, mas não sei se é importante pro Royal. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada por aí. Deixa eu ver aqui. Depois a gente volta. Ela não deixa separado? É. Quer saber? Eu acho que vai ser mais fácil se a gente tomar uma cerveja e voltar. Tchau. Obrigado.